Música Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a segunda parte de um vídeo que vocês adoraram e eu também adorei gravar que são troupes e do it yourself usando apenas cola quente Sério gente, eu sou apaixonada por isso daqui porque dá pra fazer muitas e muitas coisas Por exemplo, esse colar que eu estou aqui agora eu fiz com cola quente e vou mostrar pra vocês todo o passo a passo além de outras coisas Espero muito que vocês gostem desse vídeo e se gostarem não se esqueçam se você não é inscrito ainda de se inscrever já no canal, por favor e também me acompanhar nas redes sociais que é arroba miomendra Beijo pra vocês e venham agora conferir esses do it yourself e truques usando cola quente, vem! Música Para este primeiro vamos usar detergente Eu, neste caso, usei demaquilante também pra ter como base porque ele é bem fininho e alto Eu quero fazer um vasinho de florzinha, aquele que está na moda Antes de começar você vai espalhar um pouco de detergente por todo o produto porque isso vai ajudar a deslizar depois que a cola quente secar, ficar tudo certo Eu começo aplicando cola quente na tampa, bastante Uma coisa muito importante é que você sempre deve unir os pontos Se você não unir, vai cair, não vai ficar estruturado E aí eu vou começando a descer pra montar o objeto que eu quero, o vasinho fininho Isso daí é livre, você faz do jeito que você quer, né? Então, várias linhas horizontais, verticais, fazer várias florzinhas, redondinhas e tal Você escolhe, eu fiz desse jeito com várias linhas e tal até o final Esperei secar Depois disso, eu tiro e é muito fácil tirar, sai bem facinho E não tem problema porque a cola quente é super flexível, mas claro, você deve tomar cuidado, tá? Aí ele vai ficar bem estranho, mas fique tranquilas porque vai ficar bonito depois Você corta todo o excesso estranho, as teinhas que formam, né? Você tira com a própria mão E pra decoração eu vou usar esmaltes, você também pode usar spray que é bem mais fácil E como eu não tenho, eu vou usar esse daqui metalizado mesmo, esmalte, né? E você aplica duas camadas até ficar do jeito que você gosta Espere secar e prontinho Olha que fofo, perfeito pra decoração Então eu vou colocar as minhas rosinhas, bem fofinhas Bem tumblr também, né? E pronto, gente! Olha que fácil! Este daqui é um truque pra quando você está usando só cola quente e o bastão acaba É só você pegar outro bastão, aplicar cola quente na ponta e unir com o bastão que já está dentro Agora você não precisa mais se preocupar porque você vai ter um mega bastão Nós mulheres sabemos o quanto é chato perder a tarraxa do brinco E com esse truque aqui você não vai precisar se preocupar É só você usar uma pasta como base, uma pasta de plástico, detergente também espalhado Aplicar uma gotinha de cola quente, espere secar e pronto! Você já tem uma tarraxa pra quando você perder a sua Eu adoro esse cofrinho, mas infelizmente ele caiu no chão e quebrou Porque eu não conhecia esse truque Depois disso não vai mais acontecer Para objetos que deslizam você pode aplicar cola quente na base Vai criar atrito Então o seu objeto não vai mais deslizar Novamente uma pasta como base, né? Essa pasta de plástico porque ela é perfeita pra gente fazer, criar coisas, tá? Detergente também não pode faltar, então eu espalho E eu vou criar um choker Que eu adoro, vocês sabem E sim, dá pra criar colares Tudo com cola quente Começo fazendo várias bolinhas Uma juntinha da outra Tá? Pra ter a ligação No meio eu vou fazer aquele choker da moda Que é com o coração vazado Como eu não tenho ainda Então eu falei, não, preciso fazer isso É pra já E fiz Gente, não tem problema Porque você consegue arrumar o seu coração depois Você vai continuando Até o final Finalizado Eu vou usar uma fitinha Dessas que a gente tem na blusa, sabe? Eu peguei a minha da Forever Pra fazer o fechamento do colar Fechamento, meu fechamento É você! E aí eu vou aplicando com cola quente no final É bem mais fácil assim, né gente? Do que ficar pegando aqueles negocinhos de colar Eu achei mais fácil E pronto Espere secar É só você tirar Sai super fácil Decorar com um esmalte azul marinho Que é um tom que eu gosto bastante Apliquei duas camadas Pra ficar bem escurão Espere secar E o seu choker já vai estar pronto Olha que lindo É super flexível Ai, eu tô muito apaixonada Eu não vou tirar mais Você que me acompanha lá no meu Instagram Que é arroba miaalmendra Vai ver muitas fotos minhas Usando esse choker Porque eu amei Cola quente E de graça, gente De graça Se você fizer na sua casa Me marque lá no Instagram Porque eu quero ver Tá bom? Ok, ok E pra finalizar Esse daqui é um truque Pra limpar a pontinha da sua cola Quando ela está opaca Tá feinha É só você pegar um pedaço de papel alumínio E esfregar bastante E pronto Olha só Fica brilhando Bom, galera Gostaram do vídeo? Espero que sim Não se esqueçam de ativar a notificação No sininho do seu celular E no computador também Porque só assim Depois de você ser inscrito E ativar a notificação Você vai conseguir receber Todos os meus vídeos novos Toda semana Tem coisa nova por aqui Então venham conferir Beijos Vejo você aí No próximo vídeo Tchau Tchau